Oi gente, tudo bom? Parece que não tem fim nessa arrumação, esses preparativos, mas prometo que dessa vez é o último vídeo. Eu gravei algumas coisas, gravei indo em loja, então nesse comecinho vai ser mais levando vocês comigo na loja, mostrando preços e tudo mais. E aí eu acho que lá pra metade do vídeo em diante é realmente mostrando, compartilhando as últimas comprinhas, pra na próxima vez já voltar aqui com um vídeo mais completinho mostrando, indo para o aeroporto, o dia da viagem, né, que finalmente já chegou. Porque foram muitos dias comprando coisas, resolvendo burocracia e outras coisas também, outras pendências, né. Mas ainda bem que deu tudo certo, eu só queria vir aqui só pra dar uma introdução pra vocês do que é que vai acontecer no vídeo de hoje, beleza? Oi gente, tudo bom? Hoje é uma segunda-feira, eu tenho algumas coisas pra resolver ali. Aí eu tô indo agora comprar as coisas, acho que eu vou conseguir mostrar pra vocês, algumas outras coisas. Se não, eu mostro quando chegar em casa. Vai ser rapidinho porque eu vou só pegar um tramo, né, mas enfim, me acompanha aí nessa tarde de afazeres, que essa semana tá bem cheia. Pronto, cheguei aqui agora, vamos ver se eu acho as coisas que eu preciso, né. Pronto, cheguei aqui. Pronto, cheguei aqui. Olha quantas substâncias legais tem aqui pra organizar. E tá cheio de nós, né, tá cheio, né. E tá cheio de nós, né, tá cheio de nós, né, tá cheio. Eita cheio de nós, né, tá cheio de nós, né, tá que eu vou conseguir ver hoje. Dê o que... Olha isso aqui, que lindo Olha o que interessante, o calendário para cachorro Aí vem as coelhinhas de cada dia do ano Cada dia de dezembro você abre e pega uma coelhinha para o cachorro Tem bolinhas, sacadinhas, baratão, tudo bem Aqui nessa parte tem os brinquedos Costumam ter coisas mais simples, é bem legal Olha que interessante esse, os adesivos daqui Então se treinem lá para afastar esse pito Tchau, tchau! E aí 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 Pronto, consegui comprar as coisas que eu queria Lá na Action Agora eu vou lá na farmácia ver se eu encontro o resto Mas eu tô morrendo de cólica O bom daqui é porque além de ter essas lojas Tem outras lojas, tem mercado Então já resolve tudo de uma versão Aqui Outra farmácia É muito prática Bom, tô na farmácia agora E sempre é bom quando tá mais um levar Quando não é o mais um A gente tem A gente tem no segundo sai com até do peço Olha para as cacheadas O que eu acho também Não é tão fácil Mas acho E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Na farmácia eu comprei máscara Mais um pouquinho de máscara Daquela cirúrgica Foi dois e pouco essa E esse teste eu acho que foi dois Aí eu comprei quatro testes Daquele, né? Do Covid, um rápido E no mercado Eu comprei o queijo, né? Que foi o que eu fui comprar inicialmente Aí eu já mostrei esses coisinhos aqui Que são tipo uns biscoitinhos E eu já mostrei essa marca também Já mostrei um pouquinho lá da loja Que eu avisei o Vi Aqui na Holanda E aí eu peguei esse trufado Acabei pegando errado Que eu peguei trufado de canela E eu queria só trufa De chocolate, né? Mas o meu texto comi Ele disse que tava gostoso Nunca tinha visto pra vender lá no mercado Na Albert Einstein Mas hoje eu vi Aí eu também peguei Um parmejinho assim Bem pouquinho Só pra gente comer esse semana Pra não estragar, né? Nem nada Peguei essas amêndoas aqui Pra um presente que a gente vai dar Tava três por cinco Então eu peguei três Cachinhas dessa, né? E aí são amêndoas cobertas de chocolate Tem também esse crunch que eu trouxe Essa barra de milho Que também é um presente E trouxe esses refrigerantes aqui Pra deixar Quando a gente chegar E aí se precisar tomar A gente tem Não foi coisa simples E lá foi isso que falou aqui Vinte e dois Por essas coisinhas aqui Mas aí é isso Agora eu vou organizar as coisas aqui Vou cuidar de fazer Esse escondidinho Que o Luiz quer fazer Mas eu não vou mostrar não Porque já tem receita aqui no canal Já tem vídeo mostrando, né? E aí foi isso Fui bem correndo Tô morrendo de cólica Tô um pouco estressada também Mas por enquanto é só mostrar A gente vai sair ainda Pra comprar algumas outras coisas Que faltam Por hoje é só, né? Agora já são Quatro e meia Passou acho que tipo Duas horas Duas horas e meia Quase três horas E demorou mais Porque eu tava gravando, né? Mas espero que vocês tenham gostado E acompanhado E ver as compras Enfim De mais um vídeo aqui no canal Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tudo bom? Hoje é quarta-feira Eu já tava bem pertinho da viagem Que é sexta-feira Então hoje eu fui no centro Comprar algumas coisas Que estavam faltando pra mim Pra telas Enfim Pra viagem também do Brasil, né? Eu provavelmente já comecei esse vídeo Em outro momento Mas eu falei que quando eu fosse comprar As outras coisas que estavam faltando Eu ia tentar mostrar pra vocês Aí enfim Não vou me esticar muito, né? Mas vou mostrar as coisas que eu peguei Eu fui em algumas lojas A gente também fez o teste hoje, né? O PCR É isso Fizemos o teste Bem ruim, como sempre Foi uma coisa na garganta E outra coisa no nariz E aí 24 horas, né Deus? 24 horas Saio hoje é quarta-feira E a gente viaja na sexta Então tá no horário Porque tem que ser até 72 horas Antes do primeiro embarque No primeiro avião Que você vai pegar Aí é isso Agora a gente tá indo embora Né? É, também não Ah, e é isso Agora acho que Essas foram as últimas coisas Que faltavam mesmo Acabei comprando essa bolsinha hoje Junto com esses itens aqui Que eu vou presentear uma pessoa Aí peguei essa Vamos, sei lá Pequenininha mesmo Essa paletinha aqui De sombra Que é assim, tá vendo? Aí tem um estojinho Aí peguei esse blush Esse rímel também Esse cozinho é pra mim Aí eu já tenho comprado Um delineador Então vai tudo junto No kitzinho Comprei esse aqui Aqui pra casa Que tava faltando Aquelas coisas de Colocar na máquina As tabs E não sei se eu vou mostrar Pesso por peço Mas foi uma média de 2 euros Cada item desse, tá? Isso aqui 2 euros Cada coisa 2 euros E um pouquinho Aí também tava precisando de top Pra viagem Peguei esse preto aqui E esse branco Foi um pouquinho caro Mas eu comprei um outro E não tinha qualidade Então eu peguei esse aqui Que parece um pouco melhor Foi na H&M E ele tem bojo, né? É rendadinho e tal Acho que vai ser bom Também tava precisando De um cinto E aí eu peguei Esse daqui Que é preto Com esse detalhe dourado Foi 7,99 O preço Aí semana eu passei lá Comprei pra levar Esse remédio aqui Que eu preciso Quando eu tenho cólica Essa outra pasta aqui Que também é muito comum Muito fácil achar miniaturas Então eu peguei Essa aqui total Pra gente levar Pra escovar O avião se quiser E peguei também Um pacote desse aqui De lencinho Se a gente precisar Tanto na ida Como Enfim Lá no Brasil Pra gente ter Eu peguei assim Que dobra Com esse feijo Pra ficar mais seguro Esse aqui foi Um e pouquinho Esse aqui acho que foi Um e vinte Esse aqui foi Um e oito Foi meio caro esse Eu vou Dando os preços Aproximados Pra vocês terem noção Porque é muita coisa Aí tem uma pessoa Que eu vou dar Esse doce Que é o Strip Waffle Que é bem Um doce típico daqui Inclusive ele fala aqui né Aproveita esse doce típico Da Holanda E aí ele é tipo assim Uma bolachinha Aqui dentro tem caramelo E aqui ele até mostra Como fazer né Você bota no copo assim E aí o vapor Dá uma aquecida Eu comprei na Rema E achei bem bonita assim A caixinha que já vem pronta Pra um presente Mas Você acha super fácil Em lojas como a Rema Mercados também Então é uma super dica Pra quem gosta de doce Pra quem vai pro Brasil Porque acho que é uma coisa Que o pessoal vai gostar né Pra quem toma café E chá Essas coisas Aí comprei mais Três testes Desse daqui Que eu já tinha comprado né Então eu fui só lá Na farmácia Peguei mais Teste rápido Que a gente Pretende fazer lá Alguns dias A gente vai ter que fazer O teste pra ir Também o teste Pra voltar aqui pra Holanda Mas Enquanto estiver lá no Brasil A gente vai Fazer esse teste aqui E enfim Só por desencargo né Aí também aproveitei Que tava lá na Rema Comprei essa blusa Aqui pra Matheus Inclusive Vitor Comprei errado Porque essa eu peguei Gola V E essa outra aqui É Gola Redonda Eu vou tentar trocar Esse daqui Mas Cada pacotinho desse Com duas camisas Foi mais ou menos 15 euros Esse Teste Acho que saiu por 2,99 Cada um Aí eu acho que Essa parte toda aqui De resto Foi no mercado A gente resolveu Ir lá no Jumbo Que tinha perto Mas também Acha esses produtos Em qualquer outro mercado São bem comuns aqui né A gente pegou Esse chocolate Que é da própria marca do mercado Mas Eles tem chocolates Bem gostosos Esse daqui é de Biscoito com creme Ele foi uma média De 1,60 Essa barra é bem grande Ela tem 190 gramas Tá vendo É bem gostoso O chocolate dessa linha Aí também pegamos Esses daqui Que é de uma linha Também que a gente viu Lá no mercado Esse aqui é o leite Tem dois desse aqui Que é o leite com Nozes Eu acho que é nozes Ou amêndoas Esse aqui Que é chocolate dark Parece bons também Esse aqui foi Foi ótimo o preço Acho que foi 70 centavos E muitas vezes A gente tem esse costume De quando vê um produto Mais barato Achar que não tem qualidade E não tem nada a ver O preço aqui é relativo Aí também já tinha falado Para vocês Essa bolacha Lotus Peguei essa daqui Vai também de presente Tudo isso vai Para uma pessoa E olha que a gente Já tinha comprado Bastante coisa E a gente não vai levar Presente para muita gente É só para as pessoas Próximas Muito próximas As pessoas que a gente vai ver A gente tentou levar Uma lembrancinha Mas ainda assim Como a gente fala É muita gente Inclusive porque essas coisas Pesam Fazem volume Então a gente só está Comprando essas coisas Mais folgadas Porque a gente sabe A gente já viu Que vai ter espaço Mas é uma coisa Que normalmente Não daria para fazer Porque não tem Tanto espaço assim Continuando A gente também pegou Essas opções aqui De mistura De amêndoas Nozes E frutas E tudo Pegamos essas duas aqui Que estava na promoção Dois por cinco E aí a gente Vai dar Acho que para nossos avós Um para cada avó Porque não tem sal Nem nada E é bom presente Porque tem coisas Que no Brasil A gente sabe que é caro Aí também Nesse outro estilo A gente pegou Bolachas de Lotus Mais E a diferença dessa É que isso aqui É um pacote inteiro E essa outra Que já vem Passando nada Está vendo Então são Doze pacotinhos Cada um Com dois biscoitos E esse aqui É o pacotinho inteiro Aí indo para a parte Dos milk A gente deu sorte Que estava com Um preço bom Alguns sabores Então eu peguei Três de alpino Três de óleo também Uma pena que não tem Muita opção de óleo Acho que só tem Esse e o óleo branco Então foi bem reduzido O óleo Normalmente tem mais sabores Pegamos esse Milk Wafer Aqui também Que é muito bom Aí peguei esse Milk também Com avelã Acho que é avelã Que também é bem gostoso Aí tem esse outro aqui Que é um chocolate Suíço 32% de cacau Acho que também vai ser Bem legal esse Aí Diferente Daquele outro Que é maior Eu peguei Uma porçãozinha Desse Mini Stroopwafel Aqui Que ele é menorzinho Mesmo Aí fica mais fácil Para você comer Se você não quer comer Um daquele Que normalmente é um pouco Mais enjoado E também da marca do mercado Eles costumam ter o mesmo sabor Então é uma dica Comprar nos mercados Que costumam ser mais baratos Ainda de presente Esse aqui foi um pouco E só para vocês se enterarem do preço Isso aqui saiu por 5 Isso aqui é mais ou menos um pouco Isso aqui também é um pouquinho E as barras Por exemplo Essa mais simples Estava 75 Aí acho que essa daqui Foi um pouco Então assim Estava variando Entre sei lá 80 A 1,80 Sabe Então dependendo do sabor Do tamanho Tinha essas variações Essa aqui foi uns 2 euros Aí isso aqui É uns 2 e pouco Esse aqui foi um pouco E aí De presente Teve essa geleia Que a gente pegou Que foi 2 e pouco também Bola mamãe francesa E esse Stroopwafel Stroopwafel Do maiorzinho Tá vendo Que foi uns 2 euros 1,60 Mais ou menos Ele é maior E a diferença daquele Para esse É só o mais embalagem Mas de sabor É tipo Bem parecido E uns 12 aqui Esse aqui Também presente Aí Matheus pegou isso aqui Para ele Que eu dei Para ele no aniversário E ele gostou muito Só que ele é versão pequenininha E aí a gente achou lá Grande Então a gente resolveu Trazer ele para casa Para deixar aqui E a gente decidiu Comprar uns lanches Para deixar Porque a gente não sabe Como é que vai ser A questão da comida No avião Então a gente pegou Essa bolachinha aqui De tomate Com manjericão Vem 3 pacotinhos Tem essa caixa aqui De Belvita Que é esse Biscoito Que a gente gosta bastante Eles tem vários sabores A gente pegou A gente pegou esse aqui De chocolate Esse aqui foi Um milhão e pouco Esse aqui é Dois e pouco Mais ou menos Também pegamos Uma Pringles Que é bom Porque ela tem Essa tampa Então fica fácil De guardar na bolsa E a gente pegou E a gente pegou Esse sabor aqui Queijo Com cebola E foi 2 euros E a gente pegou Um pacote de óleo Que foi mais ou menos 90 centavos E aí Essas Foram as compras De hoje E eu não lembro Se eu já falei Aqui mesmo A gente também Tá levando Um doce de Leite Desse Havan Que eu comprei No Lidl Já tinha falado Aqui no canal Que tava com promoção E aí a gente Separou um desse Pra levar Pra vocês terem Uma noção Das coisas Que a gente comprou E quanto deu Tá vendo 42 e 42 E essa foi A notinha aqui Que eu comprei Também Essas coisas De beleza Esses foram os valores Foi bastante coisa Mas finalmente Eu acho que Eu acabei A gente acabou Espero que vocês tenham gostado De ver aí Os produtos Que tenham se inspirado Que peguem alguma dica Pra quando vocês forem Se for em breve Ou mais na frente Saberem o que é que pode levar E tal E como eu falei Se você também já foi Pro Brasil E quiser deixar sugestões Aqui do que pode levar Do que é interessante Também fica à vontade Porque é sempre bom A gente compartilhar E uma coisa Que eu esqueci de falar É que a gente Recebeu uma cartinha Avisando que a gente Poderia pegar dois testes De corona Pra você se testar Sozinho em casa Pelo governo E aí a gente Recebeu um código Que tá bonitinho Aí vem aqui Explica se tá tudo Em uma vez É claro Mas na portadorzinha Aqui ele explica Direitinho como é que funciona Aqui vem o teste Número 1 Que é tipo O teste que a gente Já comprou Pra você fazer E aqui o teste Número 2 Bom, como é de graça A gente pegou Já foi uma economia Aqui de 6 euros Porque cada um Custa mais ou menos 2,99 Então foi muito bom Isso que eles fizeram De mudar E mudou No começo de outubro Mas até então Eles estavam dando Também teste gratuito Pra quem queria viajar Que pena que a gente Não conseguiu Então a gente teve que pagar Aí foi o que? Acho que 80 euros Por pessoa Pra poder fazer esse PCR Com o certificado certinho Que precisa Pra poder viajar Mas foi muito bom Ter ganhado isso aqui Recebido isso do governo Porque, enfim É um incentivo maior Eu acho As pessoas Fazerem os testes Aí essa foi a dica Que eu deixo aqui Pra vocês hoje Pronto Atualização Sobre a arrumação Das malas Esse é o estado Da pessoa Peraí Pronto Dei uma ajeitada Aqui na cara Agora já são Meia noite e 43 Já arrumei bastante Das minhas coisas Ainda faltam Algumas coisas Umas poucas coisas E amanhã Bom, não sei como é Que vai ser o dia Se vai ser corrido Ou não Mas aí eu tento Mostrar um pouco mais Beleza? Oi, gente Mais uma volta Do mercado Que eu fui comprar Só algumas outras Coisinhas que estavam faltando Vou compartilhar aqui Com vocês rapidamente Fui aqui perto mesmo E comprei esse lanchinho Aqui Que é um Yook Aí fui atrás Desses lencinhos Aqui De papel Peguei esse aqui Que era um Que tinha Peguei também Uma coisinha de pistache Um saco E um outro saco também Esses dois São pra presente Dessas Notes aqui Que tem aqui Castelo do Pará Não sei o que Isso a mim Eu acho Avelã E dois Ciclos E pedi Absolvento também Pra viagem E aí O total Foi esse aqui 11,90 Isso tudo E da mesma forma Que eu vim começar o vídeo Também vou encerrar Porque eu percebi Que eu não tinha feito O encerramento Então a gente fica por aqui Tá certo? A gente se encontra Na próxima E na próxima Que é Sexta-feira Eu tenho certeza Que vai ser O dia certo Já da viagem Pra vocês verem Como é que é Lá no aeroporto Enfim Como foi Chegar até lá E aí Os próximos vídeos A gente vai acompanhando Mas por hoje Foi só Obrigada por assistir Até aqui Até o próximo vídeo Um beijo bem grande Tchau